Música Os alunos das escolas municipais participantes da nona moça estudantil de arte encantaram o público na tarde desta quinta-feira com apresentações de dança e teatro. O espetáculo é resultado de trabalhos desenvolvidos no âmbito cultural dentro das instituições. A apresentação é o resultado de um trabalho que a gente vem fazendo desde o início do ano. E a gente foca a amostra estudantil. Então o primeiro momento é a amostra. Mas no bairro a gente sai pelo comércio, pela praça e onde convidar a gente está indo tocar. E assim a gente vai ensaiando e preparando para chegar no resultado final que é o sucesso que é a amostra. A motivação deles fica outra. Eles ficam super entusiasmados, motivados a participarem. Na realidade tudo melhora. E a escola começa a viver em torno dessa amostra, entendeu? A gente entende que isso é um momento também de crescimento para todos. Para os professores, para a comunidade de um modo geral. A rotina de ensaios e as novas oportunidades que a arte leva aos estudantes é bem aceita pela comunidade. Desenvolve a criança, tira da rua. É um prazer para eles, entendeu? É bom. Eles amam. Principalmente quando falam que tem que vir ao teatro. Isso empolga a criança. A escola vai entrar na dança, vai entrar na dança, vai entrar na dança, mais um passo em fantasia.